Gente, eu descobri uma coisa de método de como a barriga fica magrinha se você estiver um pouquinho acima do peso. Barrigão, né? Um agora! Que isso, cara! Aí depois se voltar as gordurinhas a mais, as gordurinhas a mais, fica a casa. Muito obrigado pelo seu método, muito bom, hein? Se voltar as gordurinhas a mais, a infância aqui é de novo. Resolvido a solução.